Olá, caro pós-graduando! Bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso. Hoje iremos falar sobre o papel das cooperativas de crédito no Sistema Financeiro Nacional. Neste vídeo, vamos conversar sobre o funcionamento das cooperativas de crédito e conhecer um pouco sobre os principais serviços prestados. Você vai ficar sabendo da sua importância dentro do Sistema Financeiro Nacional e sua distinção dos demais bancos. São conteúdos úteis no dia-a-dia profissional de vocês, além de orientarem para o desenvolvimento da melhor capacitação de futuros gestores de cooperativas de crédito. Esta disciplina aborda o funcionamento das cooperativas de crédito de forma teórica e prática, como parte fundamental no processo de desenvolvimento de gestores para as cooperativas de crédito do país. Para falar um pouco sobre o funcionamento das cooperativas de crédito, trouxemos um convidado especial, que é o senhor Moacir Krambek, presidente da Cicrede, Cooperativa Central de Crédito Urbano, que ganhou em 2011 o Prêmio Internacional de Excelência Cooperativista. A central Cicrede foi premiada pela Dout Coop, que é a detentora do Ponto Coop Internacional, e a Aliança das Cooperativas Internacional, e foi a primeira cooperativa, a primeira central, o primeiro sistema brasileiro a receber esse prêmio, toda essa honraria em excelência em cooperativismo, que era, evidentemente, para o cooperativismo brasileiro e isso deve ser um fator muito relevante, além de ser para a Cicrede, e com certeza o cooperativismo brasileiro, porque põe o cooperativismo brasileiro também no cenário mundial. Para você entender a importância das cooperativas de crédito num contexto mundial, peço que o senhor Moacir faça as suas considerações. Hoje já fazem partes do cooperativismo mundial mais ou menos 99 países. Somos mais de um bilhão de cooperados no planeta. Destes, aproximadamente 20% atuam no cooperativismo de crédito. Há uma série de países, especialmente do Hemisfério Norte, que já têm expressões muito fortes do cooperativismo, ou seja, uma presença muito grande do cooperativismo. Como a Alemanha, como a própria Inglaterra, os Estados Unidos, a China, o Japão, são muito desenvolvidos no cooperativismo. O Hemisfério Sul começou o seu desenvolvimento a partir dos anos 80, com um crescimento mais acelerado. Até porque, principalmente na América Latina, as economias se estabilizaram um pouco mais e isso fez com que as pessoas tivessem mais tempo a pensar do que antes a gente corria atrás da inflação. Agora a gente começa a pensar como aplicar o seu dinheiro, como torná-lo mais rentável. E eu queria aproveitar também a oportunidade para convidar vocês todos a participarem do cooperativismo, a estudarem, se aprofundarem. Existem literaturas, várias literaturas. Pode consultar com a FEBRASA, a Propau ACB. No site deles tem livros disponíveis que possam se aprofundar cada vez mais no cooperativismo. Até porque eu tenho a impressão de que isso vai ser uma necessidade do cooperativismo no futuro, de profissionais altamente qualificados. Porque a batalha, se hoje é pouco representativa, no futuro ela será muito mais difícil. Porque nós vamos enfrentar os detentores do poder econômico. E aí vamos ter que ter gente e pessoas altamente qualificadas para atuar dentro do cooperativismo. Portanto, convido a vocês a se aprofundar cada vez mais e estudarem cada vez mais, porque o cooperativismo com certeza vai precisar disso. É importante saber que em países desenvolvidos como a França e a Alemanha, as cooperativas de crédito são responsáveis pela movimentação financeira de mais de 15 milhões de associados. Isso representa 60% na França e 20% na Alemanha de toda a movimentação financeira desses países. No Brasil, o cooperativismo de crédito responde pela fatia de 2,1% do mercado financeiro do país. O cooperativismo de crédito é representado no Brasil pelo sistema Sicredi, Sicobi, Unicredi, Confisol, Sicredi, além de outras cooperativas independentes que não são ligadas a uma central. As cooperativas de crédito no Brasil são equiparadas às demais instituições financeiras, tendo seu funcionamento autorizado e regulamentado pelo Banco Central do Brasil. Além disso, seus administradores estão expostos a leis de crimes contra o sistema financeiro nacional em caso de má gestão ou gestão temerária de instituição financeira. Para que você possa compreender o papel dos bancos cooperativos dentro do sistema financeiro nacional e depois utilizá-lo em sua função como gestor em uma cooperativa de crédito, gostaria de destacar nesta videoaula os seguintes assuntos. O funcionamento das cooperativas de crédito, os principais serviços prestados pelas cooperativas de crédito, a importância dos bancos cooperativos dentro do sistema financeiro nacional, a distinção entre cooperativas de crédito e demais instituições financeiras. Neste vídeo, vamos apresentar de forma bem resumida, mas muito importante para aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto, o cooperativismo de crédito como instrumento do desenvolvimento econômico da comunidade. Prontos para começar? Então vamos lá! Prontos para participar!